Música Chegou, chegou É só salgar, ó Digo, nós ia levando, era chuva demais O menino, mas foi chuva O menino, mas foi chuva Foi chuva de volta Tanto da catarra, tudo mesmo Os meninos aqui ficaram, todos se tremeram O carizão fez nem o que E nós estamos indo pra cá Pra Um banho que tem aqui em Granja Cristibur A gente chama de Toren Foi batizado o nome Toren, porque aqui Tem muito Toren, ó Essas folhas aqui é de Toren, entendeu Essas folhas aqui é de Toren, ó Por isso que a gente chama banho de Toren A dificuldade de chegar lá é um pouquinho grande, mas Compensa, viu Agora vamos atravessar de novo a água É a terceira vez que a gente atravessa a água De um lado pro outro pra poder Passei a água aqui, agora vamos Pra aqui Pra outra triste, aqui ó Ó, aqui vem a escadinha Da raiz da árvore, ó Árvore antiga aqui, ó Entendeu? É um oiticica Aliás são Duas árvores misturadas com a outra, abraçadas com a outra aí Tá vendo aqui, ó Um degrau Ali um abraçou a outra Entendeu? Ela abraçou a outra É um oitinho É um oitinho É um oitinho Vai, mano, sobe Vai tomar, certo? Bom sol Entendeu aqui na trilha aqui, ó Oitinho passando ali O rio tá passando ali, ó Vai, mano, sobe Vai lá aí Falta, que a gordo Vai, kasina Vai, só vai, galera Tá vendo aqui ó Não vai, tá vendo? Tá vendo aqui ó Tá vendo? Tá vendo aqui ó Então, ó Tá vendo aqui ó Ó Teó O que é isso? Amém.